Tava esperando uma conversa, já falou a mesma história com as mesmas palavras e outro podcast, mano. Descola uma conversa mesmo aí no final, mani. Caralho, tamo conversando aqui, cara. Caralho, que cuzão, mano. Que cuzão. Não, fala pra ele mandar uma pergunta, né? Caralho, é pro caralho. Vai te tomar no teu cu, rapaz. Olha, só tem uma coisa pra te falar, amigão. A minha história é uma história só. Entende? Eu não tenho como inventar. Eu queria saber da tua história, eu não tava ligado. Exato, eu vou ficar inventando história? Vai se fuder. Vai tomar no meio do seu cu aí. Pô, que era chato. O cara quer que eu invente outra história, pai. Salve, Udi. Aí eu mandou outro moleque aqui, ó. Bernardo.moreira, salve, Udi. Só queria chamar a atenção pra um bagulho. Você falou que no Candomblé, o objetivo que regia a lógica da religião era o egoísmo e o único foco de alcançar os objetivos pessoais e fala de forma muito orgulhosa que você é dessa religião e que seu Deus é maior. Você não acha que esse modo de lidar com a sua antiga religião é desrespeitoso? Acho que você tá vacilando com a galera das religiões afro ao falar isso. Principalmente porque eles já sofrem preconceito pra caralho. 70 anos, irmão. Tamo junto. Salve, Guri Monarque. Não, eu não acho de jeito nenhum. É uma experiência que eu tive, um resultado que eu tive. E quando ele fala desse teu Deus, ele já cometeu um erro. Porque Deus é Deus. Entende? Independente da forma que você busca e tal, eu busco e tal. Não, você tá buscando Deus. Porque Deus é soberano e ponto. Entende? Deus não é cristão. É, eu tive um encontro real com Deus. Com Jesus Cristo. É isso que eu acredito. E vou morrer acreditando. Tudo se fez novo. Novas experiências. Eu não vivo de passado. Eu vivo de futuro. A única coisa, pra mim, o que eu mais escutava e sentia das outras pessoas era... Olha, o Yudi passando aqui. É um talento desperdiçado. Olha, tinha tanto talento e morreu. Olha, teve várias oportunidades na vida e não soube aproveitar. No momento que eu aceitei Jesus Cristo, tudo se fez novo, eu deixei de ser um talento perdido pra ser uma promessa. Então, o que vier de fora, pra mim é lucro. Sabe? Eu vou morrer acreditando que sim, salvação é Jesus Cristo. E o que eu vivi no passado foi engano da minha parte. Porque o que eu vivo hoje é a verdadeira felicidade. Entende? Então, não tem como. Minha mãe foi curada de um câncer no ano passado. E eu, com todo o dinheiro que eu conquistei, em plena pandemia, eu fui tentar fazer a cirurgia da minha mãe. Nenhum hospital aceitou. Nenhum. Porque estavam parados. Hospital nenhum tava fazendo cirurgia. E quando eu vi que minha mãe tava no nível 3 e precisava fazer a cirurgia do câncer, eu falei, eu já não tenho mais forças. Todo o dinheiro que eu conquistei, todo o carro, tudo que eu conquistei, nada é o suficiente pra eu pagar a retirada do câncer da minha mãe. Somente Deus vai fazer um milagre na minha vida. Foi quando o que eu fiz? Eu comecei a rodar o Brasil contando o meu testemunho. Fazendo a minha parte. E o que eu fazia nessas igrejas era, eu peço a oração de todos vocês que estão aqui na igreja. Eu sei que tem gente querendo o meu mal, eu sei que a inveja pega, mas eu sou blindado pelo sangue de Jesus Cristo. E o que vai penetrar sobre a minha vida é uma oração com um lado positivo pra minha vida. E eu rodei o Brasil fazendo isso. Quando eu voltei pra São Paulo, eu fiz uma célula fechada. E aí eu recebi pessoas de vários lugares de São Paulo. E quando eu contei que eu tinha voltado da Bahia, que eu tinha pregado o evangelho lá, pedindo oração pra todos. E que eu tava nessa fase, que eu não conseguia fazer a cirurgia pra minha mãe. Um dos caras que estavam lá na célula, ele se levanta e fala, eu sou dono de hospital, eu vou fazer a cirurgia pra sua mãe. Foi naquele momento que eu vi assim ó, não importa o dinheiro que eu tenho. Somente Deus derramou uma resposta na minha vida que ele colocou aquele cara pra falar assim, sou eu fazendo um milagre na sua vida. Então pode vir 10 bilhões de pessoas lutando, falando, não, você tá contra a minha religião, filha, eu não tô contra ninguém. Eu só tô levantando aquilo que eu acredito. Que é a salvação através de Jesus Cristo. Entende? E tipo assim, é uma conversa que a gente vai ter que, vai morrer aqui e não vai ter fim. Entendeu? Eu não sei se vocês acreditam em Jesus Cristo, mas assim, gente, eu creio que uma hora vocês vão ter um encontro real. E que seja nos últimos segundos da sua morte. Mas você vai ter um encontro real e você vai aceitar, porque todo o joelho se dobrará. Tá ligado? Eu acredito nisso. E a pessoa pode ficar, não, Yudi, você tá errado. Ah, não sei o que, não sei o que. Mano, eu acredito no que eu vivo. Entende? Eu acredito no que eu vivo. Ah, você tá errado. Tá ok, ok. Mas o que eu vejo na minha família é algo real. O que eu vejo é a tranquilidade que minha mãe tá ali, que venceu um câncer. A minha irmã com depressão, síndrome do pânico. Eu orei um dia, no dia seguinte ela levantou e foi pro shopping. Tá ligado? São essas coisas que eu vivo na minha vida que não tem nenhuma palavra contra vai mudar o que eu sinto. Sobre o que me rege, tá ligado? Então, sinto muito. Sinto se as pessoas se sentiram ofendidas ou não. Mas eu tô fazendo aquilo que Deus colocou pra eu fazer aqui na Terra. Se eu tive um encontro real com Deus, eu tenho que pregar aquilo que eu acredito. E outra, era a sua perspectiva com o candomblé naquele momento. Era como você enxergava que... E foram as experiências que eu tive, tá ligado? Sim. Que eu tive. E é o que eu acredito. Sim, pô. Eu, pessoalmente, não acho que em nenhum momento você desmereceu. Um monte de gente fica criticando os crentes, tá ligado? Sim, falando que os caras querem dinheiro. É que tem muita putaria também. Tem um monte de gente, assim como tem... E qualquer coisa. Tem muito mentiroso aí na televisão pregando humildade e não é. Eu vejo um monte de influenciador querendo ganhar seguidores através do nome de Jesus Cristo. E ele mesmo se engana. Ele mesmo se engana porque ele vê o resultado dos números, dos números nas redes sociais dele. E ele fala, pô, é isso. Obrigado, meu Deus. Os números, os números, os números. Eu já passei dessa fase dos números. E eles estão tendo o mesmo pensamento com Deus que você tinha com o candomblé. Negócio de egoísmo, de algo que tá... Deus é muito maior que isso. Hoje, hoje, eu não me ligo tanto em números. Eu ligo em resultado. Frente a frente. Quando eu deito minha cabeça no travesseiro... Pô, meu vídeo falando de Deus atingiu milhões. Eu deito minha cabeça no travesseiro... Não são aqueles milhões. Foi mais um dia eu me senti importante. Mais um dia eu entrar na minha casa, minha mãe olhar. Ela curada do câncer, me olhar e falar assim... Filho, você quer almoçar? Você quer jantar, meu filho? Feliz, tá ligado? Eu falei, caramba, mais um dia eu venci. Mais um dia de batalha, tá ligado? Eu fiz a minha parte. Eu não fui um imundo. Eu não fui um zé ninguém, tá ligado? E o que eu faço é dar meus testemunhos, mano. Por isso que o cara tá falando ali, ó. Fala de outras coisas. Eu vou falar do quê, pai? Vou falar de coisas que eu não vivi? Vai inventar história. Eu vou dar falso testemunho. A Bíblia já diz isso, mano. Fala dos rolês que você foi... Sei lá, tocar Mozart, né? Eu não tenho como. O que eu vivo é isso, mano. O que eu vivo é isso. Eu não tenho como inventar algo. Até porque, mano, se eu dar falso testemunho, eu não vou atingir as pessoas que eu quero atingir através do Espírito Santo, tá ligado? Se eu acredito no mundo espiritual, eu acredito que aquilo que eu falo, que é a minha verdade, foi uma experiência que Deus colocou na minha vida, vai atingir as outras pessoas. E até quando você falou o que você falou... Você colocou o candomblé no mundo espiritual. Você não desvalidou a espiritualidade que tinha. Não, mas quando eu entendi que Deus é soberano, mano... Você só falou, mas eu entendi que tinha uma outra espiritualidade pra mim que fazia mais sentido. Entendeu? Você quer continuar nessa pegada, você vai. Entendeu? O mundo espiritual, ele existe realmente. Não tô colocando isso. Mas eu sei que todos que estão no mundo espiritual sabem que Deus é soberano, tá ligado? Tipo, e é isso que eu acredito, é isso que eu vivo. Eu acho uma ignorância as pessoas olharem e falarem assim... Ah, aí ó, só fica falando de Deus. Só fica... Mano, você quer que eu fale de o quê, pai? Se é o que eu acredito, é o que eu vivo. É isso. E pronto. Entendeu? Não vai mudar. Ninguém vai mudar isso dentro de mim. Tipo... Pode passar 10 anos eu falando pra vocês aqui de Deus. Quem convence é o Espírito Santo. Eu posso...